Como é que é o nome da senhora? Maria dos Anjos Aqui que ano foi que eles arrancaram o muro da senhora aqui? Tá com oito anos Oito anos? É E a escritura vem até aqui? A escritura vem até aqui Vem até mais, mas por causa da pista, né? Aí ele não vai entrar, eu vou entrar agora na indenização do pedaço que foi comigo Ah, certo Vocês estão aqui desde que ano? Como é que é? Desde que ano a senhora mora aqui, nesse lugar? Fazer 40 anos 40 anos, né? É Aí a justiça já terminou pra reconstruir o muro? Terminou pra construir de volta, porque eles derrubaram Ah, certo Aí entramos na justiça, botei advogada e ganhou e agora estão fazendo Ah, certo Ah, certo Isso aqui não tem nada de prefeitura Isso aqui é nosso Certo, obrigado